MÚSICA 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 E a bola na frente dominou com o Guilherme, o chute cruzado! GOOOOOOOL Do Maranguape! Guilherme, o rei ativo! Atenção para o Guilherme! Atenção para o Guilherme! Gol do Maranguape! MÚSICA 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 PAPO Cobra lá Adalberto com o Patrick Pura a bola para frente A bola passa, lá vai o Matheus, vai fazer o gol ao Guilherme! GOOOOOOOL Do Maranguape! MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Chega na marca, São Tônio, revelou a frente, briga pela bola, briga pela bola, o Guilherme Mourinho, Sassaricolo, foi buscando espaço, tocou a bola, toca curto, toca no meio, recolhe, trabalha por tanto eliso, prende, toca no meio, o Guilherme Mourinho, ropa a bola, briga pela 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 bola Olha aqui o Panamá, olha a primeira participação, 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 Fiz o pão, sai do primeiro, mato com a bola, já não foi por baixo. Fiz o pão, sai do primeiro. 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 Fiz o pão, sai do primeiro.